O menino Jesus acaba de nascer. Ladeado por Maria e José, recebe a visita dos reis magos. A chegada do Filho de Deus à Terra, simbolizada pelo presépio, traz o genuíno espírito do Natal. A representação como conhecemos hoje foi obra de São Francisco de Assis. Em 1223, ele foi o primeiro a usar figuras esculpidas para representar o nascimento de Cristo. Por isso, na Capela São Francisco de Assis, em Curitiba, a montagem do presépio tem um significado todo especial. Antigamente, São Francisco preocupava-se com a evangelização, o início do cristianismo. Nós aqui fazemos o quê? Nós queremos manter, nós queremos renovar na fé das pessoas o nascimento de Jesus. A cada ano, o presépio é ambientado de uma maneira diferente. Já esteve em meio a um bosque de plantas naturais, a palmeiras feitas com material reciclável. Agora, o nascimento do menino Jesus acontece em uma gruta, mas as pedras, na verdade, são feitas de papel. Tanta criatividade tem nome, Dona Joana. É ela que planeja tudo nos mínimos detalhes. Ainda menina, na área rural, admirava o presépio da paróquia e sonhava em reproduzir a cena do nascimento de Cristo. Há 53 anos, ela montou o primeiro presépio em casa, a partir de uma imagem do menino na manjedoura, presente de uma freira. E de lá para cá, não parou mais. Só na capela, são quase 20 anos. Era tudo muito simples, não é? E o meu sonho, sempre, desde criança, era montar um presépio, não é? Então, foi inventado, pequenininho, cada vez um pouco melhor, melhor, não é? E agora, a gente, esse ano, montou esse daqui, não é? Mas, em agradecimento a Jesus Cristo e por todas as graças recebidas que a gente recebe sempre de Jesus. Então, a gente faz por agradecimento. Na noite do dia 24 de dezembro, o menino Jesus chegará à manjedoura pelas mãos da pequena Ana Paula, que revela a graça de participar desse momento. Eu me sinto anjo, levando o menino Jesus até Maria, quando dá a luz, trazendo paz, amor e felicidade. Eu me sinto anjo, levando o menino Jesus até Maria, quando dá a luz, trazendo paz, amor e felicidade. Eu me sinto anjo, levando o menino Jesus até Maria, quando dá a luz, trazendo paz, amor e felicidade. Eu me sinto anjo, levando o menino Jesus até Maria, quando dá a luz, trazendo paz, amor e felicidade.